Tem um texto muito interessante de uma francesa que morou no Rio no meados do século XIX, em que ela fala como era chegar no Rio, na rua direita, e ver as escravas de ganho, e as escravas de ganho com bandeja de fruta na cabeça. Ela faz esse depoimento sobre as escravas de ganho fazendo uma descrição racista, porque ela fala de um aspecto animal e tal, mas fica muito evidente que ela tem uma espécie de inveja dessas mulheres pelo que elas atraem os homens brancos. E fala do jeito de andar, da roupa, do colo dessas mulheres, falam dos atrativos de mulheres negras na rua fazendo seus trabalhos. Aí ela fala da mulher branca, e ela fala como a mulher branca está dentro de casa, como ela usa muitas camadas de roupa, que cada vez que ela sai de casa tem que ser acompanhada por não sei quantas pessoas. Falar da infantilização dessas mulheres. Então, eu acho que essa combinação entre mulheres brancas e mulheres negras, eu desenvolvi uma hipótese, que essas mulheres brancas tinham uma espécie de inveja, mas o medo da inveja dessas mulheres negras, que sofriam muito, que eram escravizadas. E eu acho que essa, a contradição e a ambivalência na cultura brasileira tem muito a ver com isso, porque tem uma coisa da presença que faz parte da cultura negra, que os europeus não têm. Então, os europeus têm uma espécie de vontade de aprofiar-se disso, mas não podem se permitir fazer isso abertamente, porque é uma contradição com o racismo. E o racismo é o que mantém a ordem, em que o ser branco é muito importante, muito valioso. Então, me parece que passa por aí essa divisão, essa negação de que parte da sociedade sempre esteve trabalhando. Tem uma frase de uma inglês que eu conheço, que diz que é um pouco assim, que todo mundo vive perto de Londres, todo mundo é de perto de Londres. No Brasil, todo mundo tem que ser branco, tem uma espécie de repressão de todo um universo que existe e que todo mundo vê, mas não pode ser completamente reconhecido. Então, você reconhece em parte, como Gilberto Freire, ele fala da influência da família, sobre a família branca, dessa relação com os escravos durante a escravidão. Mas o que ele inventa? A partir ele inventa o luso-tropicalismo. De repente, vira tudo português. Tem essa ideia do Brasil ser uma espécie de Europa em outras terras. Uma tentativa de criar uma Europa. Tudo bem, teve alguns que tentaram, mas é um fracasso no sentido de ser europeu há muito tempo. Mas é um sucesso de outro tipo, mas esse sucesso não pode ser completamente reconhecido. Então, eu acho que esse é o drama que a gente pode até ver nesses últimos desenvolvimentos políticos, como o drama de reconhecer o que aconteceu com a sociedade brasileira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho